A esperança de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance de juntar O seu amor e... Ao vivo! É Rubens Bum, diretamente aqui da rua João Pessoa Aqui na Cidade Alta Em Natal, Rio Grande do Norte Para todo o Brasil Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda uma chance de juntar O seu amor e eu O seu amor e eu Aparências nada mais Sim! É Rubens Bum ao vivo!